O que eu acho daqueles playboys que sobem no capô do carro e tiram a foto com a língua de fora, fazendo dois com a mão? Isso é muito específico. Eu nunca vi isso. Você sobe no capô do carro, aí você bota a língua pra fora e faz assim. Você faz assim. Você faz assim. Você faz... Assim? Como é que é? Eles sobem no carrão. Eles sentam. Assim? Assim? Dois dedos. Eles podem ser assim também, né? Mas o paz e amor assim, assim, como é que é? Muito confusa a sua história. São muitas variações. Desenha um dois com a mão assim? Pode ser. Mas o dois com a mão pode ser assim ou pode ser assim. Pode ser assim também, que é o do PTS. Aí pisca o olho também. Ele faz assim. Mas eu gostei. Não sabia que tinha esse estereótipo de homem que senta no capô do carro e bota a língua pra fora e faz o V com a mão. Como é que a gente faz o V com a mão? Não sei. Pode ser assim ou pode ser assim. Eu faço assim pra tirar foto. Não sei vocês. É um grupo muito específico. Mas o que eles são? Eles são novos ricos também? Eu faço assim. Tipo assim. Pode ser o V do Vapenation também. Como é que era o V do Vapenation? Era assim, né? Acho que era assim. Não sei. Esqueci agora. Isso foi uma coisa, né? Por um tempo. Era assim, né? Não sei. Teve a época que o pessoal mostrava o dedão, o indicador e o médio da mão direita pra formar a Vida Louca. Verdade. Era o VL que era a Vida Louca. Mas isso foi apropriado pela plateia da dupla sertaneja Vitor e Léo. Eu lembro do Vida Louca. Isso era uma coisa também. Vê pra baixo porque as meninas fazem isso? Como assim? Assim? Eu faço assim também. Vai ser tipo uma orelhinha. Ah, já sei, já sei, já sei. Elas fazem tipo assim, né? Mas assim, isso não é V. Isso é arminha. Você faz assim, né? O que o povo faz. Mas isso é arminha. Elas fazem assim, faz... Assim. Não é isso? O que os jovens fazem nas fotos hoje em dia?